E aí galera, beleza? Aqui é o TvM de hoje, mais um vídeo de hardcore da sorte galera Estamos aqui no segundo episódio fechado num buraco, porque eu tenho certeza que tem mob aqui do lado Caraca, eu não sei nem onde é a saída, peraí, calma pra cima Oi senhor, tudo bem, caraca, se fosse um Creeper aí ia ser louco Se fosse um Creeper realmente ia ser muito louco, ia ser até da hora, ia ser até engraçado Porque o Creeper matar e acabar o episódio, em 10 segundos do episódio Vamos botar aqui a fornalha, esquentar um pouco nossos ferros e vamos fazer uma picada de ferro já, né? Vamos nos adiantar Ok, esquentou um ferro, sei lá Esquentou nada ainda, deixa eu dar uma olhada aqui na caverna Ai, tem cavão aqui Ok, dá pra dividir os ferros já, pega metade do ferro aqui Aqui Hum, aqui, ok Cadê o, ai, tem cavão aqui Bom, meus pães estão acabando já, nossa senhora, e agora? Tem que pegar comida agora Vou ter que matar aqueles porcos lá em cima, lá em cima tem bastante porco Ou vai que alguém deixou o pão no baú, será que alguém deixou o pão no baú? Se alguém tiver deixado o pão no baú, eu ia ficar muito feliz, porque eu também estou perto de spawn, né? E se não me engano, no primeiro episódio, é... Pronto, vale matar Porque eu estou vendo um cara aqui Não tem ninguém, tá ligado? Só pra dar mito, né? Ih, galera, não vai responder Não, galera, não me ignora não, pessoal Me ignora não, pessoal Eu vou flaudar, eu vou flaudar o chat Eu não, eu vou, eu vou flaudar esse chat Ok, ninguém respondeu Então vamos conseguir, vamos ser aquele cara triste Que joga sozinho, porque... Ninguém me responde Eu vou começar a ameaçar eles, ninguém está me respondendo Estou me ignorando, estou fazendo planinho Ih, rapaz, tem um zumbi aqui Ninguém está me respondendo Ih, rapaz, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou escrever meu canal Vou flaudar meu canal aqui no chat do jogo Ó, caraca Ih, rapaz Tem alguém morando aqui Vamos fechar essa casa, vamos zoar essa casa De quem é essa casa, galera? Como é que tem, pô? Quebrar a porta Tem que quebrar rápido Vai que o cara está atrás de mim, né? Ai, pronto Quebre a porta Quando o cara voltar ele vai ter medo Vamos subir e ver se alguém deixar algum pão no baú Ah, mas eu acho que não vale Eu não sei, eu não sei Eu vou matar galinha mesmo Eu vou matar galinha É melhor Porque se não valer Vai dar confusão Eu já estou full iron já Uma coisa boa No primeiro episódio que a gente foi logo numa ravina A gente deu uma pulada numa ravina Ficamos full iron Ok Vou matar Ok, né? Eu falei e ninguém respondeu É, ok Eu vou matar as vacas, então Ok Eu também não estou achando ninguém Só achei aquela casa Mas... Uh, um witch Caraca, um witch Nossa, não quero... Nossa senhora Que susto É ali que matamos ela rápido Nossa, mas se ela vira em mim Ó, tem uns galinha aqui Ó, galera Eu estou precisando abrir um look block Vamos estar aqui abrindo um look block Vamos lá É, né? Vamos abrir outro look block Ó, aparelho do Enders Boa Vamos abrir outro look block Uh, caraca Caraca Ih, rapaz Nossa, mano Olha o tamanho disso aí Caraca Ele está na floresta Socorro Bom, isso foi a floresta Não é segura, né? Vai ter aquela história, tá ligado? Tá ligado? Os avôs vão contar para os filhos Ó, tem um magma cube gigante Na floresta Quando eu era mais jovem Eu passei por lá E vi... Caraca, ele pulando ali Deixa eu ver se tem alguém aqui Fica dando a volta Caraca, eu preciso comer Eu preciso comer Vai, galinha Esquenta Por que eu não coloquei metade das galinhas no outro? Come aqui É melhor comer Vamos dividir aqui Vamos colocar Ih, rapaz Coloquei madeira Não, não, não Cavão, cavão Isso, cavão É, tem um parado do Ender Então já vai fugir de uns caras, né? Se eu não errar parado do Ender Como erro no Sky Wars É... Aqui Hum... Deixa eu dar uma olhada Ih, rapaz Vale matar Alguém está me vendo Certeza, certeza, certeza Caraca, alguém está me... Eu estou muito exposto, pô Deve estar me vendo, sim Vale Agora o Edu responde o resenho, né? Filha da mãe Eu não responde Ok Vale matar, sim Então a galera está me vendo já Tem alguém me vendo, certeza Estou perto do spawn? Ok Então vamos voltar lá naquela casa lá Será que tem alguém naquela casa já? Vamos subir aqui no telhado De spawn Ih, caraca Eu dei se cair Tudo bem Vamos voltar na ravina, então Naquela ravina tem um cara lá dentro Eu tive... Eu só tive um azar De pegar aquele Magicube O resto foi... Caraca, o Magicube já está ali Ok Vamos para cá e para aqui, né? Ali Ali, ali Caraca, é exatamente onde o Magicube está Estou com medo Tem alguém que está me vendo Vamos por aqui Olha ali Estou com medo Caraca Porque começou a chover, né? Começou a chover e ficou tenso Nossa, Magic Já upi logo um diamante Magicube achou diamantes aí Já... Já... Vou... Já... Vou abrir Me dá um... Me dá um... Me dá um restauro da Nutria Nossa, que boa, mãe Caraca, mãe Que a gente encontrou diamantes Filha... Ele deve estar me dando pra caramba, né? Contrário de mim É... Ó, vamos... Vamos pra cá Aqui Vamos procurar algum cara por aqui Ó, sim Não Comida aqui Vamos pra aqui Se tem alguma ravina Um caravina que tem área por ali E tem um cara ali, né? Eu não sei se ele está lá vivo ainda Porque ele saiu da casa dele, né? Como no começo do episódio Ele deve ter fugido pra algum local e tal Vamos cá Cadê, 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 cadê? Aqui Em cima das árvores Vamos procurar galinha em cima das árvores E se ele encontra algum nick Sei lá, pedido Aqui Ah, galinha em cima da árvore também Vamos subir Matei Caraca, tem um terreno aberto aqui Tem água Opa Por que eu estou escutando ruídos? Não É porque você começa a ficar assustado, sabe? Caraca, eu vi alguém Não, era uma planta Nossa Começou até com uma planta Bom, tem um terreno aberto aqui Não tem ninguém nesse terreno aberto Ou... Aqui Subimos Neve Vamos dar um giro aqui E ver se eu encontro alguém Ninguém também Ih, rapaz Tem uns que estão assustados aqui Acho que ele está assustado não, né? Vamos esquentar a comida aqui Sempre atento Sempre atento, galera Ó, galera Eu recomendo você jogar hardcore com seus amigos, galera Abri um servidor com o ramache Para quem não sabe, abri um servidor com o ramache Eu vou falar um toro agora explicando Falando É o seguinte Você vai baixar o ramache Vai fazer com seus amigos Criar um ramache Aí você... Quando baixar o ramache Você tem que... Não sei mais GG Caraca, eu estou zoando É... Tem que criar uma sala no ramache Coloca todos os seus amigos no ramache É uma coisa bem legal jogar com o ramache Jogando tudo E alguns pessoas não funcionam no ramache Mas tem tutorial no Google Tem tudo no Google Tutorial, tem tudo Como... Se der algum bug no ramache No Google tem tudo Então você dá uma olhada Recomendo bastante jogar com os amigos hardcore Joga aí Chama os amigos aí Joga hardcore Aí quando você criar Aí você cria o mapa Bota lá no modo hardcore E coloca open LAN Open to LAN No caso A gente aqui A gente usa servidor mesmo A gente compra o servidor Rosteado e tal Tudo direitinho Para colocar o servidor para rodar e tal É uma complicação Não, aqui é mais complicado instalar mapa, né? Mas é menos lag, né? Porque você tem um internet bom Para rostar um servidor Tipo, a minha internet é de 50 MB Mas eu estou usando Tipo, um roteador pequenininho Para chegar em internet no meu quarto Porque o mode não fica no meu quarto, entendeu? Aí a internet é reduzida É de 50 MB Mas o upload É de 5 Mas o upload Continua de 5, entendeu? Mas o download Não continua de 50 Que era para ser 50 Fica o que 10, 11 Por aí É triste, né? É triste Mas fazer o que, né? Eu não posso concordar E vamos ficar rodando Spawn novo Ou abrir Vamos abrir mais um No QBlock Ah, mano Está quase o final do vídeo Vamos abrir o QBlock Ai Fiquei de ouro É... Nope Olha, eu peguei uns itens de ouro Meus QBlocks não estão vendo Nenhum ver o azar, né? Só aquele grandão Então vamos abrir o... Nossa, eu tenho muita vontade De abrir o QBlock Ai Caraca, eu caí até da árvore Com medo Andando para trás Como é que eu caí Isso numa lava Começa a pegar fogo Começa a gritar E o que vem nisso aqui? QBlock O que é isso? Ok, né? É, depois eu vou ler Espera aí Deixa eu ler esse livro É... Minecraft Não é... Isso não é sorte É destino Caraca A frase final Ai, mano Por que eu estou com cagado Se abrir o QBlock? Ai Ovelhas Ih, cara Agora a galera saiu Que eu estou aqui Sai daqui, JV Nossa, eu não tive sorte Nenhum no QBlock Não, azar, né? Vamos abrir o último Não, vamos abrir o último não Vou guardar esse Porque eu estou com uma tensão De querer abrir o QBlock Que nem louco Não posso abrir o QB Vamos abrir o último Aproveita e mata as ovelhas logo Vamos lá, vamos lá Abre o último Último o QBlock Espero que não venha coisa azar, né? Ai Não, vem azar Meu QBlock Vem a praticamente nada Vem a sala de cavalo Pra que eu querer? Espera aí Eu quero um aqui Vai que eu acho um cavalo, né? Pra não sair sem o criança feliz Andando com ele Ok, vamos pra cá Eu estou achando A gente voltar a minerar Pra pegar Diamonds Seria até uma boa Se eu não caísse E não perder dois corações, né? Eu não posso esquecer Também que eu estou com O ar aqui, né? Ih, rapaz Tem alguém aqui Shhh 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 Tem alguém aqui embaixo Alguém mora aqui Alguém mora aqui Tô vendo Lá embaixo Dá pra matar Shhh Doze Caraca Tem alguém aqui embaixo Shhh Tocha Esse alguém Não encontrou Cavena Opa, mano Opa Cuidado Tem alguém morando aqui Ali o Nick Ali o Nick Ali o Nick Shhh Pega o chifre 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 Vamos matar ele Nossa, aí a gente mata Não sei quem é Nick pequeno Tá aqui Tá com o chifre também Vambora Vambora Mano O cara tá por aqui Mano Ah, mano Escutei blocos Escutei blocos Vamos voltar É o Mike Ah, não Edu Acho de Amanda Tá, tá Tem alguém aqui Era o Nick pequeno Eu vi o Nick Tava pra aquele lado De lá Meu coração Tava tendo mais rápido E eu acho que o cara Me viu também E agora? Tem lava ali Lá do outro lado Lá do outro lado Tudo que é canto O cara desceu Por aqui Nossa, mano Tô com muito medo Vamos fechar aqui Mas ok, galera O vídeo é ficando Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Embaixo Vamos procurar essa pessoa No próximo episódio Correndo Então é isso, galera Valeu Beijos Vamos ficar aqui escondido E até mais Fui Tchau Tchau Tchau